Todos os dias, sinto a dor Ontem no mar, desde o tempo que passou a ser o suco Temos todos os dias, antes de dormir Desde o tempo todo o dia, sempre entendi Não temos o seu abenço, nossos filhos alçados Dependendo a ser o que se senta E o seu abenço Cereuagem Cereuagem Veja só Essa manhã nunca precisa A tendência que me enxerga Com os seus olhos Tá estranho Então me abraça A morte Me desfaz Uma vez que já estamos De instante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não odeio O meu Deus O seu Mas deixe A luz A ser A luz A luz O que foi Ele sondeu A rir Se sondeu O que foi No meu E ele pareceu Lembrando o pedido Somos seus jovens São jovens São jovens São jovens